Como sabemos, a indústria sempre vem crescendo ao longo dos anos, passando por grandes revoluções, trazendo avanços tecnológicos e investindo cada vez mais em segurança e qualidade nos processos industriais. Aqui no canal sempre nos preocupamos em trazer conteúdos que envolvem inovação, praticidade e principalmente segurança. E é por isso que eu vou deixar uma pergunta no final do vídeo para falarmos ainda mais sobre segurança e NR12. Pensando neste assunto entramos em contato com a equipe técnica da Chimerso, que é a empresa líder mundial em equipamentos de segurança em máquinas e em projetos de adequação NR12. Neste vídeo vamos mostrar um sistema de controle e segurança que eles desenvolveram, que é o sistema de controle BMC. Esse sistema é utilizado em diversos segmentos na indústria. O BMC foi desenvolvido como uma solução prática e confiável para atender a diversos tipos de máquinas de pequeno porte. O segredo é que ele é um sistema compacto de fácil instalação que monitora até 4 dispositivos de segurança, atingindo categoria de segurança 4, performance level E e certificação CIL3, atendendo os requisitos da NR12. Este sistema de controle é utilizado para acionamento de comandos e monitoramento das funções de segurança, podendo ser utilizado por exemplo em máquinas de panificação, confeitaria, açougue, madeireira, máquinas de ferramentaria, como de usinagem ou de corte, entre outros. O BMC permite acionar o motor e monitorar até 4 dispositivos de segurança como falamos anteriormente, que no caso do nosso exemplo são um sensor eletrônico, um botão de emergência, uma chave de segurança e uma barreira de luz. Todas as 4 entradas devem permitir o acionamento do motor e basta que apenas um destes sensores seja acionado para que o motor seja desligado imediatamente. Este sistema está controlando um motor de indução trifásico com potência de 1 CV, mas o BMC suporta motores com potência de até 7,5 CV. Agora eu vou mostrar os testes de funcionamento dos dispositivos de segurança que foram instalados neste BMC. O primeiro é a barreira de luz. Eu vou ligar o motor e quando eu coloco a mão entre os sensores da barreira de luz, o motor desliga imediatamente. A barreira de luz é uma excelente alternativa para monitorar áreas de risco em centros de processamento com montagens, armazéns, máquinas de embalagens ou indústrias de madeira, papel e impressão. O segundo teste é com a chave de segurança que funciona travando a porta, que no caso do nosso exemplo é articulado. Observe que quando ligamos o BMC, o LED que indica a chave de segurança da porta não aciona. Quando travamos a porta e reiniciamos o sistema, é possível acionar o motor e quando a porta está fechada, a trava impede que ela seja aberta com o motor em funcionamento. Ou seja, só é possível abrir com o uso de uma botoeira. No nosso teste usamos uma botoeira a chave. Observe que no exato momento em que giramos a chave, o motor é desligado e a porta é destravada. O uso deste tipo de botoeira é importante para impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso ao comando da máquina. O terceiro teste é com os sensores eletrônicos. Estes sensores são utilizados apenas para monitorar se a porta está aberta ou fechada. Ela não tem a função de travamento. Ou seja, se eles não estiverem na posição correta quando ligamos o BMC, o LED que indica os sensores eletrônicos não aciona. Quando voltamos os sensores para a posição correta e reiniciamos o sistema, o motor pode ser acionado normalmente. Veja que quando o motor está funcionando e o sensor é deslocado, o motor é desligado imediatamente. Os sensores eletrônicos podem ser usados para monitorar e indicar a situação em que determinados elementos estão, como por exemplo identificar se a porta de uma máquina se encontra aberta ou fechada. O quarto e último teste é com a chave de emergência do próprio BMC. No momento em que apertamos a chave de emergência, o motor é desligado. A chave de emergência interrompe imediatamente o funcionamento do motor quando é acionada, assim como todos os outros dispositivos de segurança utilizados. Além do BMC ser capaz de monitorar até 4 entradas de segurança, também é possível ligar outros dispositivos em série, desde que sejam dispositivos de modelos iguais, ou seja, sensor com sensor e etc. Para você ter ideia, pode ser usados até 31 sensores eletrônicos iguais em série. Nos testes que realizamos não usamos frenagem de motor, mas neste modelo de BMC também é possível configurar o sistema de frenagem do motor. Isso é importante, porque podemos configurar o tempo de parada do motor. Desta forma pode-se evitar danos ainda maiores para a máquina e principalmente para as vítimas de acidente. É importante reforçar que o BMC se adequa perfeitamente às normas nacionais e internacionais, como por exemplo a NR12, que é a norma que tem como objetivo a segurança do trabalhador, melhorias das condições de trabalho em máquinas e equipamentos de uso geral. Pessoal, aqui na descrição vou deixar o link do site da Chimerson e também o e-mail de contato. Vale muito a pena se informar sobre esses sistemas de segurança, pois pode ser uma oportunidade a mais para ampliar a sua área de atuação. E agora vamos àquela pergunta do final do vídeo. Você conhece a NR12 e sabe do que ela trata? Qual a sua maior dúvida sobre a NR12? De uma forma bem sucinta, redundância nada mais é do que a utilização de peças, equipamentos, componentes, até mesmo equipes, reservas que vão entrar em operação caso a coisa principal apresente alguma falha, apresente algum problema. Sim, a gente coloca um equipamento, um componente parado ali, reserva um componente sobressalente e ele entra em operação de forma muitas vezes automatizada para garantir o funcionamento do serviço, do produto ou do sistema como um todo. Caramba, Tiago, isso parece uma coisa futurística, uma coisa moderna e parece também ser uma coisa cara. Sim, é verdade. Em alguns casos a utilização da redundância de fato é uma coisa cara. Mas existem vários exemplos de redundância no mercado. Existem vários exemplos de redundância inclusive na natureza. Eu vou começar pelo mais complexo, aquela situação em que a redundância é essencial, que ela pode salvar vidas. Esse é o caso da bomba de combustível reserva que a maioria dos aviões possui. Sim, exatamente. O que acontece? O avião tem duas bombas de combustível. Quando uma delas falha, a outra imediatamente entra em operação, a aeronave é acionada e garante que o avião vai continuar funcionando novamente, que os motores vão continuar recebendo combustível e a aeronave vai continuar funcionando novamente. Eis aí o caso de redundância. Outro caso de redundância também muito comum, o caso dos geradores elétricos. Sim, você está em uma cidade, a cidade acabou a energia naquela cidade e você tem os hospitais. O hospital precisa continuar funcionando. Tem aparelhos ali que mantêm as pessoas, pacientes, pessoas vivas, pessoas dependem de máquinas. Se acabar a energia elétrica ali, as pessoas terão suas vidas em risco de fato, de verdade, para valer. Então, você tem um gerador elétrico dentro do hospital. Redundância também nos açougues, nos supermercados, para evitar que comida ou estoque venha a estragar em caso de queda de energia elétrica. Então, o gerador elétrico é um componente sobressalente e é um componente que garante a redundância nessas instituições. Mas existem, como eu disse, situações mais simples de aplicação da redundância. É o caso, assim, eu vou forçar um pouco a barra, mas é o caso da lanterna traseira dos veículos. Você tem duas lanternas traseiras, às vezes até três lanternas, que ficam acesas quando você dirige de noite. Você liga lá o farol e aquilo ali fica funcionando de noite. Caso uma das lanternas apresente algum defeito, uma lâmpada queimada, alguma coisa assim, você tem outras que vão manter o seu carro visível ao longo de toda a condução, de toda a sua viagem. Outro exemplo, um exemplo trazendo para a natureza, que eu disse que a redundância a gente consegue encontrar até mesmo na natureza, é o caso do corpo humano. O corpo humano tem alguns órgãos específicos que são duplicados, são duplos. E esses órgãos, esse é o termo médico correto, mas enfim, existem dois órgãos. É o caso dos rins, é o caso dos olhos, é o caso dos pulmões. Ou seja, caso um órgão desses venha a apresentar defeito, você tem um segundo que até certa medida vai garantir o funcionamento adequado do corpo humano como um todo. E hoje, na verdade, eu quero falar um pouquinho sobre esse conceito de segurança da NR12, né, que fala sobre segurança de máquinas e aí tem tudo a ver com você que é da área elétrica, correto? Ou seja, quando você vai fazer uma instalação de um sistema, um comando elétrico, quando você vai programar um CLP, quando você vai dar manutenção, você tem que estar atento a isso, porque a parte de segurança é crucial, porque ainda mais hoje, onde nós temos ali a exigência, o MTE, né, então o Ministério do Trabalho e Emprego, ele pega e redige as normas para as normas regulamentadoras, né, as NRs, nesse caso a NR12, e fala como deve ser considerado essa questão de segurança de máquina, correto? Só que tem um detalhe, quando a gente fala de redundância, que é um pedacinho só do contexto geral inteiro, redundância na parte elétrica, quando nós estamos trabalhando com a parte de segurança, né, então a redundância, ela não é uma exigência para que seja realizado em todas as máquinas um acionamento de redundância. Como é que funciona então? Existe uma norma que é a NBR 14153, que ela fala sobre os princípios gerais para a constituição de projetos para máquinas, e nessa norma o projeto é classificado em 5 níveis, tá, são esses níveis aqui ó, vem aqui no flipchart comigo ó, eu tenho o nível B, o nível 1, nível não, perdão, é categoria, tá, então categoria B, categoria 1, categoria 2, categoria 3 e categoria 4, tudo bem? A redundância, ela é obrigatória a partir da categoria 3, então a redundância aqui, a redundância é obrigatória a partir da categoria 3. Até a categoria 2, né, eu posso fazer a parte de acionamento e segurança em monocanal, monocanal, o que que é um monocanal? É fazer como você aprendeu na escola, como a maioria das pessoas já sabem fazer. Ah, tudo bem, mas o que que é essa redundância então? Redundância é quando a gente coloca um sistema onde, através de dois dispositivos ou dois canais, nós fazemos a parte de acionamento ou a parte de segurança como um todo. Por exemplo aqui ó, vamos supor que você tem um contator, né, e aí eu tenho um contator, partida direta, eu não vou desenhar o diagrama inteiro aqui, mas só para você entender, tá? Eu tenho aqui o contator, esse contator aqui ó, o K1 por exemplo, esse contator ele é responsável por fazer o acionamento de um motor aqui, não sei se o Rafael vai conseguir pegar aqui ó, mas ó, eu tenho um motor trifásico aqui assim, e esse contator ele vai ser responsável por acionar então o motor elétrico, tá aqui. Só que se o meu projeto elétrico ele estiver enquadrado, segundo a NBR 14153, né, se estiver enquadrado na categoria 3 ou 4, nessas duas categorias aqui, eu sou obrigado a prever uma redundância. Então até o acionamento tem que ter uma redundância. Como assim? Eu tenho que colocar aqui ó, dois contatores em série, olha que legal aqui né. Então eu posso assim ó, K2, o que que significa isso então aqui agora ó, quando eu for ligar esse meu K1 aqui, né, eu vou ligar ele em série com o K2, a redundância significa, eu vou acionar o K1 e o K2 simultaneamente para que ele ligue o motor elétrico. Só que eu não estou fazendo isso para que eu tenha uma melhor performance no acionamento do motor, não é para gastar dinheiro também, é para aquele defeito que nós conhecemos ali em relação ao motor elétrico, que é o, perdão, motor não, contator tá. O defeito que normalmente acontece nos contatores que é colar os contatos. O que que significa colar os contatos? Quando eu aciono ele e fecho os contatos, quando eu desaciono ele em função do arco voltaico dentro da, da parte da câmara ali né, do contator, eu tenho um arco voltaico que acaba danificando os contatos e o contato fica colado. Então eu tenho aqui dois contatos que tá fechado, o terceiro também tá fechado, quando eu desaciono, ou seja, desalimento, tira a alimentação do nosso contator, esses dois contatos aqui vão abrir e esse vai permanecer fechado. Se ele permanece fechado, a tensão elétrica, ou seja, a fase, fica ativa até chegar no motor. E aí se você, da manutenção, vai lá e faz uma manutenção e acha que tá desligado, mas tem uma fase ali no motor, você pode se acidentar, tudo bem? E aí a redundância garante o que pra gente? A possibilidade desses dois contatores aqui falharem da mesma forma é muito menor do que apenas um contator, entendeu? Ou seja, esse aqui pode falhar, só que se eu tiver dois associados em série, então eu tenho a garantia que a possibilidade de falha dos dois vai ser muito menor, e aí eu garanto mais segurança e aí a redundância entra na parte de segurança de máquina, tudo bem? Ah Alberto, mas e quando eu falo de botão de emergência, o que é redundância do botão de emergência? A redundância do botão de emergência é quando eu tenho a minha emergência sendo ativa por dois canais distintos, então eu tenho dois fios ali pra garantir efetivamente, por exemplo, que o sinal vai chegar íntegro lá no meu CLP, no meu diagrama e assim sucessivamente. Olha que interessante aqui ó, o que nós estamos falando ali na verdade, naquele diagrama do papel aqui do flipchart, é que nós temos dois contatores, é como se eu estivesse colocando aqui ó, dois contatores assim ó, insere um com o outro né, para que ele acione o meu motor, ah Alberto, mas vai gastar dinheiro, não vai gastar dinheiro, você vai evitar que aconteça um acidente lá, e aí fica muito mais caro tratar um acidente ocorrido na sua empresa, do que investir em mais um contator ou na redundância correta ali, é claro que não é só a redundância que garante a segurança de marca né, tem muito mais coisas, mas a redundância é uma das coisas que é obrigatório principalmente pra você que é da área de elétrica. Então eu tenho aqui ó, dois contatores, no entanto, olha que legal, existem dispositivos, existem dispositivos como esse aqui ó, tá, esse relé aqui, ele substitui quatro contatores, que seria, vamos botar aqui no meu flipchart ó, que seria por exemplo, dois contatores para fazer a partida do motor e eu tenho aqui outros dois contatores, Ficou feio agora aqui esse diagrama, é só para vocês entenderem onde eu quero chegar, outros dois contatores que seria, deixa eu ver se está certo aqui, esse com esse, só para a gente inverter a rotação aqui direitinho, outros dois contatores também em redundância, quase não sai, redundância para fazer a inversão de rotação do nosso motor elétrico, tudo bem? Então nós temos aqui, esse único dispositivo que eu vou te mostrar agora aqui ó, que é esse relé da Schneider, esse relé aqui, ele é um dispositivo de segurança de máquina, que faz o acionamento do motor e reversão desse motor também, e ele já é preparado com uma redundância, uma redundância para garantir essa segurança aí de máquina, tudo bem? Ou seja, ele substitui quatro contatores, e olha só o tamanho dele, bacana né? Então você vai observar que normalmente quando você for investir em equipamento, em dispositivos de segurança, que garantam isso que nós estamos falando aqui, garantam segurança de máquina e por diante, normalmente, não dá para falar que isso é regra, nem que é uma lei isso aí tá? Mas normalmente ele vai ter a identificação vermelha, tá? Como esse aqui ó, deixa eu tirar aqui essa capinha, para ele não ficar refletindo ó, ele tem a identificação vermelha, né? Ah Beto, mas o contator que você me mostrou não tem, não tem entre aspas, olha só que interessante ó, eu posso colocar a identificação vermelha nele, e aí eu sei por exemplo que ele é um contator que está adequado para a segurança de máquina. Outra coisa interessante, a gente pode falar em outra aula também, é sobre outros processos ali de segurança dentro do diagrama de comando, por exemplo. A gente sabe que o nível de tensão muda, é para você utilizar ao invés de 220V no botão, para você usar ali uma extra baixa tensão, pode ir até 48V, 50V em corrente alternada e assim por diante, mas... kendo... ... ... ... ... Obrigado.